Estou por a gravar Ah ok Eu pensei que estava tudo à espera, a minha espera já estava a ver Acho que não é índice aí muito próximo Só para avisar que estou com aquele Day 5 todo, eu estive a ver, não é a minha net o Day 5 Eu tenho que ser o PC Não pá, tico por cá vou, eu por cá tenho que ser o C3 também Se eu ia jogar a arma continua a ter o Day 5 Para mim é o PC, são um monte de players e isto não aguenta E já vistes Se tens mais alguma coisa Sim, mas se tens alguma coisa também a comer recursos Não, não tenho mais nada Tem que ser isso Para mim é o número de players Como estão todos juntos na mesma área Ah sim Ele não me processa direito exato Ok Comunica 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 que V3 está a sair da base A última vez veio V3 está a sair da base V3 está a sair da base Aqui Me parece Oficialmente tens a nossa retaguarda. Exatamente. Que é sempre um lugar fodido também de andar. Então tem que estar a aproximar deles. O cabelo é a frente. Olhou lá agora só um bocadinho, uns 45km. Ok. Diz para virar a esquerda. 23 a virar a esquerda. Ok, se vê. É só. Estava-se a ousar começar a falar. Depois corta. Está bom assim. É bom para manter uma distância assim. Podes voltar aos 45. Ninguém à frente diz que está a virar. Diz que vira à direita. 23 a direita. Quer dizer. O que é que eu começo a achar? Se calhar não há número de players. Então. Ou nós vamos dizer. A first time. Ou então é estar na máscara. Porque agora estou normal. Mas eu estou para 24 fps. 4 fps. Não, mas o meu problema não é os fps. E os fps devem ser todos. Isto não dá para mais. O problema é de 5. Menio 8. Eu não posso ver. Isto dá-lhe atentado a cortes. Tipo. O que é que você anda? Para mim dá-lhe um monte. De repente está lá atrás. Está aqui em intervalo virar a esquerda. E ele disse que estava a virar. E os caras então nem se falam de casa. Passaram com os corantes dos outros. E o que era às vezes me esquece. É uma cena de outro mundo. Mas o vatma já visteu. Eu acho que não tenho esta ideia. O que é isso? Que salário é que vamos? Hum. Vou tentar agora. Ah. Vou tentar agora. Ah. Por isso mesmo. Está bem. Mas eu tenho um avião. E estou com 20 e poucos frames. Sim. Mas em frames isso é outra coisa. É. Ufa. Estou com 1.070 caralho. Sim. Vai ver 1.070. Estou com arma é mais processada. Pronto. Então tenho um i7 e o sigo de 1820. Ufa. É que não dá hipótese. É processador e gráfica tenho. Isto é que não desenvolvo mais. Não, não, não. Avisa à esquerda. Sim, e perceba o que tu dizes. Já da outra vez estivemos também a falar isso. Diz. O que é que estive a ver? Como é que tu vês? Mudei o... Opa, porque eu fiz o tempo, pelo menos a velocidade eu tenho prometido. E tipo, eu tive a mudar com o... o channel da internet da frequência, MikiMeet. Tive a mudar para uma isolada. E depois tive a ver e já tinha lá mais duas wi-fis aqui dos vizinhos enfiados no mesmo channel. E agora voltei a mudar para um isolado. Por isso de resto, opa, parece um tanto normal. Mesmo as G7 e tudo, eu não tenho problema. Nesse momento não estão me arrumando, mas eu não tenho problema. Não tenho problema, mas... Não tenho problema. Agora não tenho problema. Não tenho problema. Vizão, aperto, vou virar. E vou virar direto. Tive. Tive. Tem que serão mais precisas. Só para trancar o cruzamento Vitor Teresa à direita Vitor Teresa à direita Vou atrás Vitor Teresa está bem O que é daqui? Vitor Teresa está bem E eu vou lá Não se tem que recua Para dar recua É só para trancar o cruzamento Eu estou no cruzamento trancado. Eu lembro que a Charlie tem caminhão de repair e tem engenheiro. Ok, recebido. Vamos ver isso em 2. Outro veículo da Bravo que reagrou na posição 05804V. Não está aqui para entre. Aguardado pela primeira veículo da Charlie que está repressado. O V7 é nosso. O que é que eu disse? Vou avançar à frente. Joss. Quem está com o cabelo de repair se aproxima ali do dozeno de acidentes. E o Sniper também. Centra, centra. É tudo teu. Centra, o veículo é tudo teu. Confirma, o teu V7 é o último que está lá em baixo, certo? Atenção. O V7 é o último que está lá em baixo. Atenção. Ok, atenção. Atenção. Sim, terreno. Alfa, Ibra. Estou na... Espera aí, espera aí. Eu preciso do médico aqui rápido. Estou a chegar. Está a chegar. Está a chegar. O médico, deixa a lixa. Atenção. Daqui, Alfa, citerreno. Veículos de Alfa e Ibra. Estão na posição. 058039. Na extensão do Intercente da... Tem a perna direita. Está na perna esquerda. Desculpa. É afirmativo. Está o Darko olhar para Norte. Ok, 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 ok. Tem que eu não consigo perder aqui. Ok, tem a perna ainda com os outros, não é quieto. Está na cabeça, então tem mais espelho do grupo. Tem a perna direita. Mas vamos, está bem, então. Vocês dizem que eu... Se você está a dar escuta. Pessoal, selecionar o braço esquerdo. A perna continua na cabeça ou lá? Vocês sabem se ele trazia mais alguém? Se vinha sozinho? Não, vi, vi sozinho. Não tenho mais ninguém. Só se os guardas do lado. Só se os guardas do lado. Só se os guardas do lado. Sim, peito. Estão nos atados a escuta. Se lhes jogando, a frequência sai. Foda-se tanto. Para perguntar a Bravo. Nuno, pergunta-me a Bravo se o Gomes vinha sozinho no veículo. Quem continua no peito? Cato, o guarda da Mike. Se digo, não queres o caminhão do Ritter aí, ok? Não, não, aguarda que a gente ainda está a tratar o ferido e o gajo está mal. Eu não sei se ele está sozinho, se ela já não me responde. Ok. É preciso saber se este veículo trazia só um ocupante se tinha mais. Posso tirar o da perna esquerda também e eu trato do gajo. Depois de iniciar o CPR, coloque de celular. Ok. Vou fazer o CPR. Qual veículo? O veículo que tenho aqui, Dama, trazia o condutor Gomes. Se vinha sozinho, se tinha mais alguém. Transmite. Eu sou o veículo sozinho, sozinho, sozinho. Diga sozinho. Ok. Obrigado. Tá. Obrigado. Qual lado é o CPR? Ok. Já estou da área aqui e vou pôr o... O CPR. Não, não. Eles ainda estão tratados do ferido e ainda não comecei a fazer nada ao veículo. Mas se quiseres podes ir começando, sr. Já. Posso parar o caminhão quando ele trata o ferido? É isso. Avança lá um bocadinho à frente. É isso. Está a escuta. Avança um bocadinho à frente. É isso. É isso. Está a escuta. É isso. É isso. Tens que avançar com o veículo até ali perto daquilo. Teste de avançar com o veiculo até ali perto daquele para eu poder dar repair. Eu vou ter que dar forro repair senão nunca mais. Para isso. Epa tu estás mesmo em cima do veiculo meu. Quando der repair o caminhão vai saltar. Não consegues puxar um bocadinho para trás. Já estou no peixe, não me convém parar. Ok, ok. E estei pensado nisso inicialmente. Queres que pare o full repair? Não, não, continua. Qual é você? Vai dar raio meu. Ok, era só um civil curioso. Já saí. Ah, ok. Jó, estou a recuar. Recua para a tua posição. A recuperação está completa. Continuamos com o driver do caminhão. O driver Gomes continua em baixo. Jó, estou a recuar para a minha posição. Ok. Ok. Ok, acho que fico com o médico. Se você for usar, estou a usar de topos. Pode ficar claro. Estás bem feliz. Informe que o topos está ativo. Vamos continuar aliás. A cada hora deve chegar aqui à nossa prescrição. Com a informa. Está tudo. Ok. Está tudo. Então, a segunda parte do convoy pode iniciar momentos assim que pretender. Você é para que é que foste lá de bem, men? Por que é que não levámos lá o carro? Opa, ficaste a proteger a traseira. E depois eu falaste aqui e todo o meu vírus. Embora eu ache que tu já não estavas no carro. Só estavas a aparecer para mim. Ah. Opa, Fico. O que é que é o alçamento que eu queria? O Vic 7. Quase. Era só ou estava a perguntar o que estava a passar, então. O Vic 8. Ou seja, vamos começar a fazer frente. E disso. Eu marco-lhe a policial que foi uma bala de 50. Não vai me informar agora a primeira vez. Não vai me informar agora a primeira vez. Não vai me informar agora a primeira vez. Nada de atingir civis. No informe que retomá-lo de março? É, informe. Vigo 13. Vigo 13 novamente em março? Tudo bem. Foda-se, sem ver se tinha mais algum ferido ou não. E aquele cabrana me deixava falar no rádio, caralho. Aliás, jogou-lhe-la-lhe-chou-la-lhe-lhe-lemi-�ais- tuvo. Não digas que é o Peter contra 5 Ahm... Tem dois Aqui... Alpha... Vamos aumentar um pouco mais o espacamento pelo D5 Peter dá espaço Afinal, não sou o único que tem D5 Peraí, exatamente o que vou fazer Eu vi Não tenho a dizer que sou um cale a frente e ando ainda mais encostado que o Kia Tá bem, mas ainda tem vindo assim É tudo a ver... É tudo a ver... É tudo a ver... Para onde é que estou a usar o retrovisor Peter? Isto só tem uma, é não é? É só o da esquerda, eu não consigo usar o da direita Tem um computador à frente Pai não, da direita tens que fazer E mesmo nos anos diz que não tem o computador Agora a coisa não dá para ver o da direita Ainda não foram capaz de via no 45 Acho que o Google está até para não mais reconexão E aí... O que? 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 E se for aqui assim, ele não vê Até que se encostares muito à direita do retrovisor não dá problema Daqui a pouco está a perguntar por ti Não vejo-me muito longe Quem for a pendura consegue-me ver, não te esqueço Aforçamento Ouve acreditas que me estão a suar as mãos É que não é o caso de me estar a suar as mãos, é que tem um ar condicionado ligado Estou aqui, estou numa miragem Ainda devem estar para ir quase 30 graus Já tomou um bocadinho Já tomou um bocadinho O ar está tão seco O ar está tão seco e tem estudo tão seco em todo o lado Houve coco-sol Tipo à tarde parece que queima-te a pele Parece-te puxar a pele para fora da carne E o fogo Aqui houve ali Alguém da base da esfera Cuidado Mas é assim, agora A frequência da base Para 105 Porque agora estão tipo 37, 38 graus no máximo e no fim de julho tiveram 47 ou 48, está bem que estava quente, informa que estamos a virar à esquerda. Vira à esquerda. Mas é que agora estão 30 e qualquer coisa estás a ver, está uma coisa, o sol parece que é uma houve impressionante. Agora é claro que tu com esse índice de umidade que é foda-se, complicado. Já não sei qual é que foi a ilha mas ouvi queixar que tinha sido o verão mais seco dos últimos anos, já não sei onde é que foi. E choveu, que é o mais impressionante, é que choveu e toda a gente se quer chover. Está bem, mas eu não recebo aqui água desde junho. Sim, é diferente, é diferente. É diferente porque vocês estão sempre habituados, está a perceber, é diferente. A gente teve aqui dois anos, tipo 2016 e 2017, é para chover um tipo 100 litros por metro quadrado, no conjunto. Estás a ver? E dois anos? Há 100 ou 150 litros lá, mas estás a ver, quando normalmente anda para chover isso quase nos assoures aí tipo num mês ou alguma coisa assim qualquer. Ah, mas agora vai desistar a ver já aqui, está a ver, está a ver, está a ver. Já, já. Houve, ontem em Chaves deve ter sido para alguma coisa assim também qualquer dessas. Houve, aquilo foi tipo dilúvio mesmo, com vontade. Estás a ver o que é o que é o que vai a fazer? Ah, não, sim, não, estou a falar mesmo porque já, tipo, acho que... Não, mas logo à tarde... É claro que vou poderia fazer tudo, acho que não sei a ver. É claro que eu tinha vontade de voltar a колουν�. Alí, está aqui atrás aí? Olá? Eu já estou interreing com esse número 3 Elas, mas頭, mas... Bem, eu estou valendo tudo aqui por onde? Sim, não, nada mais sécurité o deixou. Algê é esse aqui atrás aí. Já está, então vá à direita. Brinca à direita. Victor Torres, à direita. Isto tipo, logo de tarde, começou a surgir notícias, tipo em Viana do Castelo e coisa assim, tinha havido cheias e problemas. Mas é isso. Por isso também não foi novidade em Chaves ter chovido o que choveu. Continua, não? Ok. Isto para virar à direita. Victor, 13 à direita. E aí que agora dá para ver o comboizinho. Que boninho. Que boninho. Olha, se era para estarem a dormir a sexta. Meu par, era o barco. Estava em São Branco agora, se o Pilsa estava a dar banho horas. Já. Cerejas. 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 Não, nesta altura mais é Castanhas daqui, nada. É para descida as Castanhas. Nesta altura é que estava a dar banho horas. É para não. Ah pronto, podemos reduzir a velocidade. Cerejas. 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 Não digo nada. Mas sabes que a Visa agora tem sido perigoso aqui à Farta, meu. É que eu vou jogar qualquer coisa. Já foi dar-me um tempo, porra. É que é uma barreira. Se não quiser. Eu estou parado. Avisa-te. Temos parados. Temos aqui um veículo de identificar a entrada da base. Temos aqui já equipa de engenharia a confiar a base. Temos aqui já equipa de engenharia. 3. 2. Queres mais atrás? Não, estava a ver se o Guilherme houve a diferença. Não, o hygo. Não é que é assim. Não é que é sim. Não estava aqui. Estou aqui tendo boa visão. Só que eu tenho para dar o comboio desta maneira, no meio desta cobertura toda é pílos. Por isso, vai dar de uma vista, eu deixei um bocadinho cá atrás. Já esqueces aí para dar um bocadinho de importação. Daqui Vitor 1, é bom desembarcar, só para confirmar. Daqui Vitor 1, pode entrar. Vai dar de uma vista de olhezinhos assim à volta, não valeu de apetecê-los. Principalmente na floresta à esquerda. Ok, estou a avançar. Estamos a avançar. Agora sim. Estou a avançar. Não, mas olha, hoje por acaso gostei. Está muito organizadinho, está muito certinho. Virar à direita. Vitor 13, à direita. Percebido. Por acaso, hoje gostei de ver. Assim que ficou alguém a mandar nisto, e bem-vendo só uma pessoa a mandar um descanso. Vitor 13, a entrar na fogo. Vitor 13, a entrar na fogo. Recebido. Ok, daqui... Vitor 1. Vitor 13, a entrar na fogo. Vitor 13, a andar na fogo. Vitor 13, a entrar na fogo. Os gannels confirmem se tem munição na gannelsa. Passa. Munição completa. Ok. Aqui paga-se e já está cheio. Joss. É esse cabe aqui, mate-o aqui. Tens munição completa. Do veículo. É afirmativo, temos todos. Eu vi antes de sair-vos da base. Ok. Pega-se e já está. Foda, ele sai. Sim, sim, sai. Sai daí, Miguel. Fata... Oito, amor. Mais um cadí. Carlos, tá bom? Ok. Podemos ir. Ok. Pessoal, toda a gente está bem e ele levou-te um tiro. Isto foi a friendly fire. Ah, para tirar-me e que foi o zil. Que é tu então? Entrai-te a uma aposta a oeste e eles abatirem-se. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Não sei lá. Ah, não sei lá. Ah, não sei lá. Ah, então malta, e agora como é que é? Ah, está a descarregar, não é? Olha aí, explica-me porque é que ele mostra que é de segundos para sair do carro. Estás gordo. É preciso uma perrata. Ah, caralho. É preciso uma perrata. Ah, caralho. Olha aí. O moleque, é um milhão que mora tanto que ele não sai do carro. O carro é que sai dele. Olha. Oferece-me um bidão marines. Eu, sinceramente, dei cara à festa. Não sei lá. 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 Ah, caralho. Teste tirar as caixas. Jogo, escuta. Escuta. O símbolo que foi batido trazia uma radio. Pode indicar que estava ao serviço das milícias. O que é o tralac? O que é que é que é que é que é para eu agora? Eu não tenho nem a mão do lato. É só para ele. Eu estou aí em um canto qualquer. Eu não quero ficar no carro dela. Eu não quero ficar no carro dela. Está aqui? Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui. Não dá para ver para lá nenhum ovo. Está aqui. Está aqui. É que tens o ponto de observação aqui deste lado, mas está esta merda mesmo aqui à frente. E ali mais à frente tens outro. O usuário está conectado do seu canal. Vamos ver o que isto é. Que raio é isto? Quem Carlos? Eu não sei porque deu-me aqui um bocadinho de arrasto. É a mim também. Este é o caso para descobrir como é que se ia dar envaios nos players. Mas este é o nome de Shinnok. Está tudo a fazer para ir, ainda está. Só sabes que está no carro do meu veículo à direita. É para fazer, ninguém me informou. Perdoe-se, podes sair. Onde é que estão os estádios? É para fazer ou não? Onde é que está o... Sim, mas não é só a nossa equipa. As equipas estão lá a fazer. Já há gente em todo o sítio. A pessoa para algum lado é só para encher. Depois chegámos todos a mudo. Estamos mais atentando um olhinho por cima do muro. Estão a olhar ali para a zona lá. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E os filhos aqui atrás de nós. Já que fugiu. É muito rápido. Boa noite. Se vestir ao nosso comando, se podemos iniciar as nossas avaliações ou é para ficar por aqui para guardar a base. É só foco. A comando acabou precisamente de perguntar se estávamos prontos para arrancar. E agora fazemos uma foguinha e assamos umas chouriças? A tua chouriça. E se já dá um chourição para todos, por conta. Ah, eu vou aqui, respondo. Ducato. Amelio. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Estou aqui. Ao norte. Então, dividimos isto em duas equipas e tentamos cobrir o máximo de terreno aqui nesta área. Caralho. Para mim cobrir é sempre para diante. Queres ficar com o norte ou com o sul aí do pico? Do pico. Do pico. É só. Para trás porque elas vão estar sempre a servir de apoio uma à outra. Qualquer contact que uma tenha. Está bem. Mas um tem que ir ao norte ou tem que ir ao sul? Mas é que para mim o que faz? Um pouco é. Hum. Então não queria que a malta viesse aqui mesmo para o topo. Hum. Exatamente. Passar por aqui passem ou a raiva. Exatamente. Nunca ir ao topo. Yup. Basicamente eu acho que hoje nós não vamos passar daqui do RT1. Ok. Basicamente eu pelo menos queria chegar até ali hoje. Ok. Portanto formação em linha. A ver uns aos outros. Quer dizer, vocês dentro da equipa vermelha a ver uns aos outros. Nós na azul a ver uns aos outros. Pai. A esta distância não nos vamos ver. Os outros. Os dois equipas vão-se ver. Vão-se ver. Vão-se ver. Mas passo mais ou menos acelerado. Porque basicamente nós estamos à procura de... Sim. A campamento dos cais. Ok. Ah... Está bem? Sim. Pronto. Eu posso ir a sul. Depois vais a norte. Vou ao norte. Ok. Atenção... Ah... Quem tiver a vermelho... Que meta uma adicional a 131 para falar entre a gente. Fica a 130 para falar com... Entre equipas. Ok. Pode ser ao contrário. Temos a adicional a 130. É igual Carlos. É igual. É igual. Carlos. Atenção. Tu estás à azul. Copia. Ou... Metes adicional a 130. Ou metes... A tua da 131. Estás a perceber? Metes C1, 131 e depois metes na C2, A2, a 130. Não, 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 o Carlos é azul, Carlos, azul. Se alguém precisar de algum equipamento, veja dentro dos veículos que precisa. Vê lá se tens esse. Abdal, copiaste? Já estão na frequência 131. Abdal, se quiseres, podes deixar-me aí o ativo no veículo. Estou aqui. O que é que queres? Estes na 131? Ah, desculpa, não ouvi, não ouvi. Estava a falar com eles. Mas eu faço outra vez, pronto, já deixei. Não, não, não. E aí, se faz lá, rei o cheque de 171. V, ouvi. Não, não, não. Faz um pouco funcionar. Então, apela o rádio e diz-me lá o que tens aí. Tenho A1 a 130. A1, 130, ok. E, C2, 131, é isso? Não, tenho C1 a 100. Diz, pera. Estava a acontecer o mesmo. Não consegui meter um áudio final. Não tens duas igual. Pera, pera, calma, pera. Diz-me lá o que é que tens no 1. A1 ou C1? C1? A1. Pera, imagina, dica. Diga. Desculpa, enganei, tu és azul. Sim, és azul. Não consegue chegar, isso, tem um pouco junto. Pera, afinal ele vai para outro. Preciso falar com o... O Snake? Diz. Mas isso na gente não trouxe nada, foi a bravo, se a notar não foi a gente Isso, vai a gente outra vez, agora é que é isso, vai agora, vai agora C1, C30 C1, então mete C1, C31 Ok, C1, C31 Ok, faz guardar Guardaste-se, agora muda para o 2 Agora mete A2, C31 Então carrega no nome PAD mesmo no 2 Ah, ok A2, C30 Ok, agora muda o spawn outra vez E faz radar check na C31 A radar check na C31 Ah, correto e afirmativo Deu 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 sim senhor Eu é que vai ser o... Ok Joss, estamos prontos Joss Black, vais em segundo Abdala, fechas atrás E aí se veis atrás de mim E aí se veis atrás de mim Estou de poder contra o nome, sim Acho que estava um bocadinho de centro Ah, quando começamos a ir de este para o oeste E depois erras em posição para fazermos linha Mas a verem-se uns aos outros Portanto, ajeitem a distância De maneira que dê para ver um pessoal ao outro Está secado Está cá estamos É, volta e claro Ok, quanto quiseres Temos sair Sim Como é que era? O que é que estava a pôr? Vermelhos, Norte, Azul, Sul Então Imagino que não seja Eagle, Starless Ah, se não é isso Portanto, movimentar Aqui está Charlie 1 Centro, temos que ir para o noroeste Até ficar acima da cordilheira Aquele montecinho mais alto Quando quiseres Pode, podem seguir Ok, Centro, siga E ai se, põe-tá ao lado da li- Desculpa, esse, esse mete ao lado do Black Tu é sempre o point Abdal, para o meu lado esquerdo Abdal, para o lado esquerdo O Nick, está mesmo atrás aqui, assim? Não, mesmo à minha esquerda Cunha, cunha também serve Cunha também serve Reduz o passo, centre O Abdal ficou para trás O Abdal fica mesmo ao meu lado Estou a chegar? Ficaste com muito peso Ficaste com muito peso Estou com... 31 Ok Ok Já estamos a avançar deste pau este Ah, o Nick é quieto Ok O Nick é quieto Não, não, não vais muito para o norte Aqui é para descer para o futebol? Sim Vai dando uma olhadazinha sempre para o norte Ok Já que tu és o nosso gajo que vai estar se calhar com mais e pode-se levar a ti primeiro É sempre com o portanto É pá, tinha que calhar alguém Tem que haver sempre um bocadinho para a chuva Vocês vão me deixar de ver quando eu avançar e eu vou entrar num palco diferente do vosso Embora possa haver alguma coisa do oeste Mas possivelmente mais do norte do que do oeste E também afinal isto também não era tão fechado como eles diziam Ah, não, não. Eu dei uma avançada. Desculpa lá Ah, não, não. Eu dei uma avançada. Desculpa lá Ah, ok Estava a ficar um bocadinho para trás como estive a mexer no tablat Ah, eu estava a me todos a andar e como é que... Embora, as vezes eu acho que o peso influencia quem... É, não, não mas eu dei uma avançada um bocadinho para a frente. Foi só isso E eu acho que influencia um bocado a velocidade com que ambas Não consegues ir a andar Abdal. Eu estou a dizer a CTRL-C Abdal. Experimenta lá CTRL-C. Ah, vejas? Que maravilha. Não dava de duas vezes no C? Eu tenho... eu tenho WS. Desculpa. Transmite-se. É, desculpa. Por isso, se tiver a seguir a linha, não sei mais ou menos por essa área aqui. Se tem caso que é bom. Se calhar que me vem virar para oeste, não? Vira mais para oeste. Direto oeste. Direto oeste. Direto. Diretamente para oeste. Alguém está para trás. Toda a gente tem que ir dando um olho para trás. Desculpa. Estou com a figura ao contrário, Joss. Mete a outra tecla já que estás a fazer confusão com isso. Contacto. 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 Contacto ao oeste. Diretamente ao oeste. Pô, onde é que tu consegues voo gás, meu? Já, mas eu tenho aqui contacto. Três contactos ao oeste. Tem contacto ao oeste. 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 Escutei, escutei. Ah, ok. Já vejo também. Nós estamos a deslocar-nos para mais para norte. Onde é que o estás a ver, Abdallah? Dá-me bearing. Um dos dois snipers e um rifleman. Atenção, eu estou com os olhos fixos no sniper de todo o marão. Abdallah avança lá um bocadinho comigo. Backp. Sentry. Ok, eu fico o último da coluna. O descalço-língues deste. Joss, tenho tendas ao oeste. Um mini-acampamento. Tendas. Mini-acampamento. 023. Estou com os olhos. 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 Vamos perder visão um bocadinho. Já já. Avança lá um bocadinho. Avança um bocadinho para o meu lado. Avança um bocadinho para o meu lado. Atenção. Ok. Baixem-se. Baixem-se. Está a patrulhar para a sair da minha frente. Estou à frente. Onde se tem? Oeste. As tendas ao oeste. Nas tendas ao oeste. É que tínhamos outra à nordeste, não te esqueces. Já, já, já. Tínhamos outras tendas à nordeste. Estás aí, Joss? Estou, estou. Já conseguiste tirar um bocadinho para a norte? Já, já estou, já estou... Estou só aqui a atravessar o monte e já vou tirar olhos para aí. Atenção que a patrulha ia deste para o oeste. Estou aqui. Ok. Agora, a brilhante. Sneak! 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 Minha esquerda, mas está ali menos para sul. Fentry! Não sei exatamente o que. Distrosby. Sneak down. Ok. Sim, sim, estamos indo para a área. A área primeiro. Norteeste está ali. O que é fonte? Não. Norteeste está ali. O que é Gottes... Eles são os palco. O que é realmente não é? É melhor a carir? Vem... Vem aqui para baixo O Sneaker bateu em aproximado do Sneaker Cópios, já tens a outra equipa a aparecer do teu lado, da esquerda Pidos a sul do ex-ministro Peter está contigo, pois depois vem aqui ao Sneaker E a questão? Hey Carlos não fico a minha ponta por aí A equipe já tirou até nós. Dizes alguma coisa aqui mais? Não, ele acabou de cair, está-se bem. Ok. Este é o nordeste. Tenho movimento a oeste, movimento a oeste. Já, ok. Passou ali um gaj a 2x7, 2x7. Passou lá um. Oi. Estou. 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 Olha, quem é aquele gaj ali que está a voe à frente e a voada? É o terceiro erro. Aqueles dois. Não, estão ali três, a outra equipa está a lançar. Não, não, não. São os dois, estamos aqui, etc. A banda disse a outra equipa era os dois. Desculpa. Mas atenção que eu vi um gaj a estar a esquecer-se mesmo à frente à frente. Depois da crise. Junta com eles, se faz favor. Estão ali noroeste, sudoeste, sudoeste. Tu estás muito distante de mim. Aqui no meu fonte direito não tem ninguém. Eu não sei onde é que tu estás. Abdaala, Abdaala. Abdaala, Abdaala. Abdaala, Abdaala. Abdaala, Abdaala. Abdaala, estás a escutar? Vê um bocadinho para norte. Ah, as escutas. Ah, as escutas. Ok. Vamos a gente começar a avançar um bocadinho também para noroeste. Quem estão a recuar? Ah, não queres ver as tendas? Não queres confirmar as tendas? Ah, espera. Não confirmaram? Então vamos confirmar essas tendas. A questão é que a batemos o sítio. Não tem contactos lá em cima. Tem contactos lá em cima. Ou no válter, onde? Oh, onde? Sniper? Sudoeste. Vê lá se não são aquele... Não, não. Tem contactos Sudoeste. Contactos Sudoeste. Um Sniper abatido. Estás a falar? Estás firme. Ok, então vamos recuando um bocadinho para o nordeste para ir ver ali as tendas. Sente. Abdaala, anda. Jó, vou confirmar ali as tendas ali ao nordeste. Sniper, se calhar de hoje está a subir-me. Se quer, eu vou tentar ver as quatro-guadges. Espera, não. Espera, não. Fiques muito distante deles. Não, não. Junta ali mais ao esse. É, depois eu vou precisar de um contacto. Estão um parcer a mim. Ok. Estás a trás. Não, não, não. Deixa-te tardes. Queres retomar as posições? Ah, não. Espera, deixa-me investigar aqui as tendas que aqui tem ao nordeste. Onde é que estão as tendas, velho? A subir. As tendas estão mais ou menos por aí. Avança um bocadinho, centro. Vou avançar? Avança. Contato também. Não é nosso, não é? Não, não. Não é nosso. É ali em cima. Estás ligado aqui mais à frente. Ok. Não, não abandone o porímetro mesmo que vocês tenham conhecido. Eu estou com o antes também. Estás ligado aqui mais direto ao meu norte. Já. Abdala, fica aqui com esta árvore aqui a meio norte, faz favor. É esta a minha esquerda? É esta a minha esquerda? É esta a minha esquerda, fica com o norte. Ok. Estás com o sud-west. Ok. Têm aqui caixas. Fico perdidas. Tiro. 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 Como é que é isso? Norte. Sud-west. Tudo bem, tudo bem. Está batido. Reloader. Já estava nas costas. Até mais. Até mais. Até mais. Tem no centro e down. Copy. Abati o inimigo nas costas. Copy. Eu vou cobrir esta. Eu posso dar tec no center, se quiser, senhor. Já. Onde és-te tu aqui? Ok. Eu já meti as bandages. Estou a meter a última. Estou a meter a última. Ok. Vou para o nord-west. Estou a meter a segunda. 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 É pá. Agora para já temos de só rever aqui um bocadinho. Joce, estás a chutar? Faz coisa? Ok. Este acampamento não tem aqui nada. Temos de ter só aqui uma baixa. Já estamos a levantá-lo. Já vamos voltar para a posição em que estávamos. Precisas de uma deslocueite? Não, não. Obrigado. Tenho aqui o black. Mas aqui onde estamos também tem outro acampamento. Tem aqui umas caixas. Sim, sim. Espera aí. E as caixas tem alguma coisa? Se é preciso. Pois é isso que íamos ver agora. Ok. Estas aqui não tem nada. Tardes. Precisa de ajuda, black? Não sei porquê. Não tenho o PEC agora, não. Ok. Então, se na tens pega nele e vamos embora. É isso. Vamos voltar para a posição. Joss, afinal mudança de plano. Estamos a voltar para a posição com o Sentry Down. Para depois precisarmos de ajuda médica. Siga. Ok. Contacta! Contacta! Sul! Está a solução. Estou em volta de aquele lado, Joss. Veja aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Abdal, sobe ali mais à frente. Sobe um pouquinho mais à frente, Abdal. Já temos que movimentar. Temos que ir. Vai, 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 vai. Tu não podes parar. A gente tem que dar apoio. Para Sul. Sud-Oeste, Sud-Oeste. Sud-Oeste. A passar e para Sul-Oeste. É mais que não o batirem. Passo de corrida, Abdal. Passo de corrida. É isso. Para dar proteção aqui ao Black e ao Sentry. Eu não posso ir à frente. Não, não, não. A gente vai à frente. Abdal, Abdal. Segue à frente. Joss. Estamos a começar a aparecer ao teu Nordeste. Ok. Tenho olhos de não Joss a Oeste. Podia ir ao nosso Oeste mesmo. Ok. Vem para o Oeste. Estamos ao Oeste. Oeste. Vira para o Oeste. Vira para o Oeste. O Peter vai ali dentro com o frente. Espera. Espera, eu vou seguir indo para o Petit. Minha, 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 minha. Ah, tenho. Fazer proteção à volta. Joss, agora é que vou precisar mesmo de ajuda. Cura-te. Cura-te rápido. Esse segundo não é para aí? Ah, Abraal, tenta chegar primeiro para o nosso lado. Tenta sair daí. Vá. Não se mexa muito nos situisões do Testão. Não, não havia aquelas, podem haver mais. Vá. Já nas pernas. Vá. Estou a pegar no Pedro de Silva. Vá. 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 Sim, eu levo. Trataste TABDAL? Isso, como é que estás? A prioridade é o center que está há mais tempo caído. Trataste TABDAL? Trataste TABDAL? Sim, eu estou aqui em uma zona baixa. Tenho que chegar um bocadinho mais a este para conseguir ver mais a distância. Ok. Ou então recuo um bocadinho para o sul, se for preciso. Trataste TABDAL? Sem questão. O tempo está a virar e a tempestade aproxima-se. Sineke, posicionamento agora. Puxo um bocadinho mais para o oeste aqui para baixo, um bocadinho para o pé da gente. Está para a direita agora. Vou iniciar a CPAR. Posso. Já está, vou remover os fornoquedos. Para remover os fornoquedos. Para remover os fornoquedos? Para remover os fornoquedos? Para remover os fornoquedos. Para remover os fornoquedos. E nunca demorafinar aqui ao Black. Está preso, não é preso. Espero que o S3D está a andar bem, não vai demorar muito. Continua com o CPR. Abdal estás fino? Sim, sim. Como é que isto está? Tudo bem. Não tiveste ingiro nenhum nem nada? Ninguém nenhum. Ok. Não, não, o Abdal, o Abdal teve, o Abdal teve. Pois, o Abdal teve. O que é isto? Eu venho a partir para o centro médio. Espera aí, deixa eu estar ainda lá. Deixa eu sempre acordar. Estou a tentar ser para dormir, não é? Coitado do meu... Vou litir e não vou com uma mina, meu fogo. O que eu faço para ficar com um AFK? Estou a tentar todas as minhas propostas. E ainda não tenho nada para colocar ali uma mina. Não será que precisamos ficar AFK? Estava ali, já era o caralho, mas teria uma mina para pisar. Central, como é que isto está? Já estás Up, Central. Já estás Up. Aaaaaaah! Faz perímetro! Faz perímetro, Central. Faz perímetro. Troca com Alvs, Central. Está o Norte. Está atrás de nós. É o CPE? Não? Ok, é só o clube de aí. Eu vou tirar o CPE. Ok, você pode pegar o Black Temp, pode esperar. Ok. Amém. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. E aí, como é que és? Já estás curado? Dois edifícios. Já te curaram? Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ah, Dahl, já estás curado? Não, sim. Ah, não era aquilo que estava a perguntar no rato. Vocês revisaram as tendas a ver se tinha alguma coisa. Como é que... que és que fazer? A seguir, a ver se íamos até ao RT1. Ok, vou... Sim, sim. Este ano a gente tem... Vões tomar posição para seguir caminho outra vez na mesma direcção do oeste? Quanto quiser, Júncio. Já, eu vou regressar para onde estava mais a saída. Ok, copiado. Ok, vamos retomar a marcha que tinha. Posições iniciais. Vamos mais para o sul. Vai? Tenho caras na minha frente ou não? Ok. Vamos por aqui. Para que lado? Direto a oeste. Direto a oeste? É o Eagles, é o Eagles, estava lá no máximo. Espera, passe mais, mais bem do que eles ainda estão a passar. Como é que está? Espera, passe mais lento ainda. Não, não, espera, o Abdal ia a correr. Calma, calma. Abre para a esquerda, Abdal. Tiro, tiro, tiro. Oeste, vou pedir para o oeste. É isso, fez alguma coisa para aí? Chão-se a braneia à frente, nós já descobrimos que temos isto. Estou, por exemplo, ser bastante longe. Bastante longe e sniper. O que não é bom. 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 Porque até que não tenho sido. Ok. Não, estou a perguntar. Normalmente eu reconheço melhor os chãos do que eu, de certeza. Eu vejo tendas ali a norte também. Mas não foi onde a gente teve? Direto, não, onde eu tive. 3, 4, 8. Está com fumo lá agora. Ok. João, tenho outro acampamento aqui perto. Direto norte. Ok. Vou lá investigar. Ok. Vamos virar a direto norte para investigar o acampamento. Legal. Ape dá a banda. Ok, deixa ver primeiro. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Dê-me vocês proteção. Transmites. Espera. Mas queres que eu vire para onde? Para oeste? A ideia era seguir para oeste. Onde estamos a ter contatos para a norte. Tem lá um campo de alunos. Tem lá um campo de alunos. Umas casas. Onde está marcado. Estava aqui. Uma bandeira. Estava aqui. Uma bandeira. Para lá. Oeste que eu também vou aproximar demais de baixo. Para não ficar tão distante de ti. Ok. Para cima para norte. 3-5-2. Ok. Estou a avançar para norte. Vou dando proteção. Eu vou atrás de ti. Está de dar-me distância. Está de dar-me distância. Está de dar-me distância. Olha só. Cara. Estás mesmo em cima de mim. Camarão. Consegues ver o Black? É isso. Não. É isso. Centro. Estás bem? Centro. Centro. Está down. Uma mechica. Então espera. Que eu vou pegar ele e vou recuá-la. Receita cá tudo bem? Não. Tenho centro down. Tenho centro down e estou com contactos de direto norte da tal casa que tu estavas a dizer. Podes começar a aproximar-se a a aça. Pode chamar a Norte? Toro, Quarto, Toro, Quarto Ah não, porque eu acho que aqui já não me está a ver meu, não sei como é que o viu E aí não dá, o vento está de frente, para nós não dá smoke Ok, ok, ok Joss, 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 contacto mesmo em frente, é Norte direto, cuidado ah Não te aproximamos muito aí da frente Vamos fazer uma linha direto para Norte Quinta Quero, deixe-me estar, deixe-me estar, deixe-me estar um tom Talvez um olho para a sua Queres ter CPR ou não? Não, não dá tempo Não queres? Vou-me embora Não, não, obrigado Dá-me proteção a mim e a ele Não porque eles estão a disparar ali mais à frente Que eles não te veem aqui atrás Pois eles mexem-se muito na máquina Está disto à classe que eu estou por cima Puleco, consegues virar uma coisa para lá? Não, estava lá, parece que a pessoa é se conseguisse mexer Abdala, como é que isso está? Aqui está, está tranquilo Ok Não, vamos um bocadinho mais para o lado da Oeste Para ir ter com Abdala Eles estamos todos? É direto Norte daquela casa que ali está em frente Não, o meu tiro não veio do Norte Foi Noroeste ou Oeste? Não me diga se fosse tudo Foi Noroeste, eu acho que foi Noroeste Foi onde está ali de Carlos, aquelas árvores ali à esquerda Carlos Não, não Carlos, é do teu lado Cuidado, cuidado que tens de tiro do teu lado Agacha-te Carlos Agacha-te e tens de olhar para o Oeste Não pode demitir daí Sim? Não foste tu Foi tiro que veio daí Quando tu ainda estavas Eu ainda estou ao Oeste, não posso ir de ver nada Já avança lá um bocadinho Jos, dás um bocadinho de proteção para a gente avançar A gente vai avançar um bocadinho ali em baixo Black, a gente vai avançar aqui um bocadinho deste lado Eu estou bem então A gente está a avançar aqui do Norte da Esquerda Eu e o Ace estamos para a primeira área Ok Atenda Estamos a cerca de 5 metros do seu canto apalhado Sentry Abda-lhe para avançar comigo Sim Sim Direto do Norte Tem aqui as árvores Tem alguém vivo lá em baixo? Atrás da casa, a pessoa é um bocadinho Já estou a ouvir Aguardem um bocadinho e posiciona-te aí Aguardem um bocadinho É que piado Jos, atenção Ok, mete um à direita ou está à esquerda mesmo? E vamos aqui avançar um bocadinho Ok Ok Ok, estamos a aguardar Black Está a puxar a aguardar que eu descansei aqui para avançar Jos, dá aqui um mic só para a gente aqui avançar um bocadinho Não lança agora a granada Não, 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 deixa avançar acima Bora Queres meter granada? Eu não estou ainda Espera, espera Atenção Atenção granada Tem granada Fragmentação e branca Tem fragmentação Bora, 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 bora Bora, bora Não, não, não Não, não. Não, 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 não Vamos avançar, né? Vou corromper a granada. Granada. Vou avançar através. Fogo novo eixo, meu. Ok, tenho aqui corpos. Ok. Está clear? Entra, entra, entra. Aqui está clear, está clear. Ocupamos aqui a posição, meu. Tem que haver mais. Ok. Abda-la. Hotel, caixas de armamento. Estão muito próximos da palhota. É pá, estamos dentro da palhota, meu. Não vejo aqui ninguém vivo. Tem que haver mais um gajo. O gajo é capaz de ter fugido. Atenção aí à volta. Joss, queres avançar aqui? Ok, eu vou olhar para norte. Para avançar, comecei. Ah, queres ocupar aqui este sítio? Para... para noitar? Não, para investigar aqui alguma coisa, meu. Porque a gente tem só a ver aqui contactos abatidos e não vimos ninguém vivo. Portanto, vocês, vocês sim conseguem... Conseguem ver isso, não? Ok, aguardem. Ah, espalha lá um bocadinho a ver se consegues ver alguma coisa. É só que queres apresentar ainda as gajos aí? Ok, vocês vão... Não tem nada tivésse... Não tem nada tivésse... É só, não tem nada tivésse mais. Bem, já vai tentar ter de fazer curtir. Ah, não foi nada connosco, foi longe. Epai, não vejo nada aqui à volta. Também não vejo nada. Não há intel, não há nada que a gente possa recuperar. Aparentemente não vejo nada. Nada. Jo, está a escutar. Epai, não se passa aqui nada a gente vai sair daqui. Vamos voltar outra vez para pé de vocês. Não há tendas não. Vi as tendas, não tinha nada. Atenção, Sul. Bora para Sul. Vai. Abedala, tens carregadores. Tenho. Quantos? Não quero ser. Outro. Tem loading? Cinco. Dá-me um, se faz favor. Queres um? Sim. Já dropei-te. Ok, pronto para isso, Nick. Podia-te dar para ti, diretamente. Dá-me a palavra. Bora. Bora. Bora, Sul. Bora, Sul. Ava, tá. Bora, Black. Bora. Eu vou ver se, não, eu vou ver se. Evi, evi, evi. Escasito, meu co-herito. É capaz de ter sido com as granadas alguma coisa qualquer que os matemos. Nós vamos. Vamos ao escuta. Mandi, dude. Né, na ele. Caio, a Alfa. O que outra teia norte será entre as duas facções. Ava, na em cima da astrina, mas tem que descantar. Cope. Mas a ligar-me em cima, ou carma em cima. Pode ser em friendly, pegado. Sim, sim estamos a entrar. Jhoce. Vamos retomar. Ok, vamos retomar. Vamos retomar as posições onde estávamos para seguir para o Oeste. Descer um bocadinho mais para o Sul. Vamos retomar. Vamos retomar. Vamos retomar. vai vir aqui 240 centro 240 linha 3V Aqui está o alfabeto para trazer como concluída e gostaria de fazer a receber. O que é o que é? O que é o que é? O que é? Calma. Já estás em posição de terrola? Já sou. Sim, já tenho... Já tenho quem... a ver o ponto RT1. Vamos... reunir lá, no ponto RT1. Embora eu vá... Continuo a ir para o Oeste, mas depois vou para o Norte para o RT1. Ok, copy. A gente ainda não está a ver. Espera, vira direto ao Oeste. Vira direto ao Oeste do ponto. Está bem meio alto de frente. Fala com isso, Nick. Ok. Já está aqui a Mavar? Rp1, sim. Ponto Rp1. Já tens olhos falar? Sim, sim. Consegues virar alguma coisa? Mas já não. Já deve ter os hangares aqui à frente, não? Tem a pista? Já. Já temos o Rp1 em vista. Ok, copyado. É para entrar? Sim, sim, sim. Ok, vamos ainda avançando. Fácil. Para já deve ser território inimigo. Não damos nada como certo. Ok, dá cheque primeiro. Vamos lá, não queres entrar com um e outro a ficar a ver? O que? Joss? Assim, é que eu acredito que ali não haja milícias. Porque isto é uma zona urbana, é um aeroporto. Portanto, não me mexeram. E há grande coisa ali. Eu, basicamente, estou na mesma coordenada que a tua. Coordenada vertical. Ok. Isso significa que não tem correr de movimento. Portanto, vamos entrar ao mesmo tempo. Embora esteja mais a sul do que... Mais a este. Ou melhor, não, sul, desculpa. Eu vou entrar mais a norte, aqui nos barracões nordes, e tu entras aí na parte aí da torre controle disso. É isso? É, exato. Ok, vamos avançar e vamos entrar. Só para te informar que há duas torres de controle. Um mais a centro da pista e outro mais a sul. Ok. Ok. A gente para já vai ocupar aqui estes... Edifícios aqui em frente e vê se não há aqui, não? Também há alguma coisa, viramos para sul logo. Ok, vamos aumentar o passo então. Ok. Foda-se. Estou a ouvir explosão ao mesmo mar norte. Foda-se. Não, não consegues saber alguma coisa. Foda-se. 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 Acerte-se. Assine cá escuta. Transmite. A explosão é negativa da parte da alma. Eles já estão na foto. Ok. Não fico ao registro que ouvi explosão. Está dando olhos em ti. Estou a ver. Ouvi tiro. Tiro. Tem missões. Ok. Vou-lhes aqui encostar estes barracões e limpar aqui. Ok. Ah vou dar uma onda para o sul. Ya, dá-lo bem mais para o sul. É esse. Point man. Podes começar a avançar devagarinho. Alguém abre a porta. Abre. 3. Ok. Nós vamos ver aqui estes barracões ao lado. Vamos. Vamos. Não, não. Não é muito. Passar? Passar. Passar. Siga. Vai. Isso! Isso! Pode começar! Força! Olha, olha a direita! Olha a direita pra acima! Cuidado, posição! É... Passar, 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 passar! para passar Grosso Básicamente nós agora vamos ficar aqui diretamente a norte Diretamente a norte, ali quatro casas Podemos convergir para lá Só ver o que é aquilo e depois podemos voltar aqui e ficarmos para aqui Temos ali umas casas de 2210 Ah, aqueles... Aqueles... Cabanas? Sim, são casermas, tipo casermas Já Não tinha um compadre do Itá Já, é a continuação daqui Sim, mas é a continuação daqui É assim, em princípio, esta zona aqui em princípio não tinha nada Isto é uma zona, forçamente considerada urbana O que eu queria ver era estes O que é que é aquilo? Viesse de ali ou não viesse assim? Não, não, eu vim daqui Aqui do monte Direto do nordeste Não viste isto? Onde está lá o RP1? Não, não, nunca vi o RP1 Não, o RP1? Então é o RP1 onde a gente está Ah, o site exato do RP1 não somos Ah, o site exato não, não, não Viemos logo nestes 2500 onde estamos Pronto, então vamos só ver o que é que é aqui a norte O que é que é que é que é É daqueles cobertos Como tens aqui à tua frente a sul Ah pois é, são zangados, então esqueço Ah, de gangue Pensava que querias ir a RP2 De forma Não, já é... Não sei o que vocês querem, mas já é maneiro de um corte Ah, ok, não sei, pronto E por mim, eu não tenho nada marcado Por que eu estou com selicine, mas... Obrec, obrec, obrec Falta o seu ataque Alfa está à frente Aliás... Não faz uma arquecida ali, já é logo Comanda aqui a charge afiado Mas vê lá se é para recuar e para dar apoio Comanda aqui a farinha afiado Comanda aqui charge afiado, devemos recuar para preparações É só chegámos na próxima uns 15 minutos Comanda aqui charge afiado para terminar É negativo, falta para conter a situação Ok Como é que é? Querem chegar por aqui ou querem tentar ir ao F2? Eu já fico por aqui É? Pronto, então se o charge fica a gente fica também Então a gente informa ao comando que... Tudo para dentro do hangar Na verdade não é F1, pronto Na verdade Na verdade Nós estamos... Aqui Querem usar flex Querem usar flex Oh Peter é mais no outro É esse Não sei Vê lá aí o que é que precisas Não sei se vai ter material aqui na pinta Não acho que vou precisar trazer 3 torcedores 3? Eu tenho 5 carregadores Precisas dar uma coisa Perdeste o seu tourniquete Perdeste o seu tourniquete Abdal Tenho 5, 6 Um dos mais 3 Quantas tens? Eu tenho 3,5 Só que são vários tipos Elas estão espalhadas Ok Eu tenho 5,5 Elas estão espalhadas Eu tenho... 3 Tenho 4 Tenho 4 Eu tenho 2 Tenho 4 carregadores Chega Tá bom Precisa mais 4 Onde é que ele está de AT meu? Fogo Onde é que ele está de AT meu? Fogo Eu disse para ele deixar o AT lá meu Não preciso de AT nenhum Ah Ah Peter o que é que precisas? Nada 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 Tiro de perto meu Não preciso Ah Espera Espera Obrilho Claro Recapó Mais tarde Pedi permissão a fumar-me para terminar por aqui E plantar-me neste local Ele fez só o alerta para segurar a perímetro primeiro E depois vieram os tiros Ainda vais muito para o meio, é isso? Mas queres procurá-lo primeiro? Queria, vai mais para o nordeste, para a primeira barreira que eu vamos ver. Os andares estão vazios. Está lá à frente e está lá à frente. 5-0. Espara até. Vermelho, vamos aqui a passar um bocadinho. Ok Peter, estou contigo. Linha. Este passo para a tua frente? Para o lado, para o lado, para o lado. Não, não, não esquece. 5-0. Diretamente a norte, no fundo da estrada ou da pista. 8-1. Não, não esquece para eu ficar. Ok Peter. Começar a dar o lado do lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa a granada É foda Aqui está a down Ingle, como é que está a situação do eixo? Está lá na frente Vou tentar agastar o eixo para que a guarda tinta Não é só um best não O que é? Não percebi É negativo, não é nada Ele já tem aqui o... Eu ia dizer que tínhamos dois down mas é só O que é? Joss, Joss Joss, Joss Está bom Eu estou do lado Sudo eixo dos hangares Ainda temos contactos? Temos, temos um... Temos um conto Cortaste Coleco Dá-me um metro Certo E aí Certo É igual Nota Norte Temos que E aí Peter, estás aí? Afirmativo, estou com o acidente do pavilhão mais a nordeste dos que nós estávamos Tenho o Reguenga e o Carlos Tenho o Reguenga e o Carlos Down Estás sozinho desse lado? Estou Tenta recordar com o Nuno primeiro . . . . Quanto espíritos temos não? Estou a cagar o Sneak Eu tenho dois comigo Um comigo e o outro está lá no campo Vou lá um para trás Faço um tipo de diamante a proteger Que ruim Chama o Andy Senão não vou ter tempo de curar toda a gente Não vou ter tempo de curar a gente Não vou ter tempo de curar a gente É assim não Prendam-os a virar a esquina atenção Eu tenho o Carlos que alguém puder Posso subir ali e o Carlos? Eu tenho aqui o Sneak Onde é que está o Carlos? O Carlos está a subir aqui O Carlos está a subir aqui o Sneak Peter Sube o eixo? Está a subir aqui o Sneak Peter Quais estabeleires o Snake? Não, vai lá tu então. Ô moleque, está à escuta? Estou à escuta da mina, é claro. Portanto, estás a acabar o Ace. O Revin ainda está estabilizado. Esse é o BR. Ah não, acelou estes os dois baracões? Afirmativo. Chegas ao final dos dois baracões e viras para o Noroeste, que ele estava na outra esquina. Na esquina Noroeste. Já estou a dar... Podes parar Jos, está a ser rápido. Pode tomar uma mãozinha ao centro. Estou a tratar, estou a tratar. Já tratei meu, já estou a dar a CPF. Está lá o centro. Mas alguém te disse, foi? Não, não era uma solução. Estou a manter contigo centro. Estou a manter o Snake vivo. Estou a manter o Snake vivo. Estou a tentar. Tenho a Noroeste 80%, estou a pausar para aí. Estou a ir para aí. Jó, já para buscar o Carlos. De volta. Obrigado. Estou o Pec no Snake. Ok, eu já lhe dei Solino. Ok? Ok, obrigado velho. De volta. Ok, está aqui todos. O Ace está aqui, o Snake está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Está alguém na ponta este dos barrigões? Sim, estamos aqui três. Fala no rádio, moleque. Três, três, três. Mas aqui três já. Na ponta este. Não é dentro do barrigão. Não, é fora. Olhar para nós. Ok, ok, ok. Vamos. Tem aqui um cav droga. Qualquer unidade. Tem, entende. Não é dentro do barrigão. Ela tem um cavalo de um cavalo de um cavalo. Vai ficar um cavalo de outro cavalo. Viver mão! Vou-a fora, feel'em.-Viver mão. É dentro do barrigão. Está dentro da wavem. Não é dentro do barrigão. Eu vou te contar com vocês o primeiro álbum, é? É, eu já tô quase aí, mas pronto, saca. Hum, porra, dá pra ver o que tá cinto mesmo. Oi? Volta aí. Qual foi bem aí? Peraí, deixa eu me fechar a porta. Sara, CPR em cama. Não consigo, o que? Ele não aparece. Ok, agora tá. Isto eu já não tenho dúvida com muitos votos, mano. Olha, acabei de me assustar, passou uma cobra ao lado dele, mano. Joss, estás aonde? Estou ao ex, está tudo bem? Ok, estou a dar CPI. Pessoal, passam lá um minuto, cheques, vai para o outro. Ok, estou a dar CPI. Abdaal. Sim. Nuno. Eagle. Eagle, tá uma escuta. Tá, Eagle Up. Sneak Up. Pega Face. Back. Do what. Centro. Mas estás fora do barracão. Estás fora do barracão. Mas não os abatemos. Não abateis-te todos? Não. Caiu o Carlos e o Reguinho e o recuai logo. Nem sequer respondi a fogo. Mas ainda é para tentar limpar. Não sei se os Vés entretanto também recuaram. Eu estive ali e foi em cima meu. Esqueci-me. Comecei a avançar e eles começaram a cair atrás de mim. Ficou toda a gente por caminho. Os gajos que te exploraram para ti foi de onde? Foi daqueles hangars ou daquelas armas mais para a direita? Eu acho que foi das armas para a esquerda. Nós abatemos um gajo ao dois ali. Estás a ver ali onde faz aquele fosso? Não, abateste mais. Abateste também lá ao fundo da... Não, mas ninguém estava aqui atrás da esquina. Estás a dizer não fosse. Ninguém estava aqui. Ninguém estava aqui e foi abatido. Então deve ter sido ali lá. Carros. 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 Recua. Cabe. Há não sei como é que é que vai fazer. Estamos tendo a ir a gregar os hangars. O problema é que tipo, só não... É que eles não têm muito onde estar expandidos. É, na verdade, não é nos hangars. É na floresta, atrás dos hangars. é onde eles estão não não é para lá daquele monte é que supostamente a seguir aos engajos tens a rede não não estão ali para lá daquele monte mas se o carro se foi abatido aqui na esquina os gajos não estavam a ler gajos não não, aí estava o Regenga o carro estava para aqui mas quando passaram ali eu dei só um olhinho ali a topo contra o aeroporto eu olhei para lá com os binóculos não vi nada e não vi nada e não vi nada bom mas queres aqui avançar ou como é que é? e é por causa que o maior tempo é para ajudar também no desenvolvimento mas a gente vai agora ficar por aqui? sim então se não continuar eu vou ficar por aqui já era para nos ficar por aqui não? olha podem sair não se esqueça de player exit e te esperem o tempo para poder falar com todos queres recuar? ah ok hoje ficamos aqui dentro do barracão tem que ser atualizado para granadas de fogo ok o que eu gastei esta hora de perder uma mega segunda para ser fora esta malta toda anda lá de fundo e tudo lá aqui para dentro do barracão já não podemos deixar o recorte já pre-exit mas não sai um parejado do TS então vamos para o outro então vamos para o outro então vamos logo para este né ok Para mim pode fazer um hip pad dos vossos 5 bebês, possivelmente quantas pessoas precisam. Ah, mas só fechar as portas, cara. Não é mais, se a gente não está acessando, não é ficar com os tipos. Ora, para mim, se eu estiver a apontar, são 3. As portas, 1. Ah, eu pôjado, peço, vá! Eu vou dar play exit. Um, que é, nosso teus é... Como é que era? É tracers, e da minimi não é? Sim, minimi, tracers, e afinal são 3, são só 2. Olha, eu tenho 3, quase chegava, mas mete 2, pelo simples não. . 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 Carlos, mantens os três? Sim. Estou a gostar de ouvir as pesadas a cantar. Carlos, mantens os três... O Ace... Quatro. Até amanhã. Até amanhã. Um dois dois dois. Três dois dois dois. SOST. SOST. 30 segundos. Para três granadas de fumo. Não, mas quantos carregadores que eram? Três. Estava na praia. Estava na praia. Tive que fazer uma mega-segunda de fumo quase daqui ao meio da pista. Ele estava lá deitado. Ele estava lá deitado, lá na areia. Ganja na areia. Também não tinha mortalidade. O que é que é que é o fumo? O que é que é o fumo? O que é o fumo? O Wiggles. O Wiggles. Ok. Ok. Quem tiver... Quem tiver... Smokes. Pode-se conectar. Contacta nós. Ah não. Estou lá. Estou lá. Vamos dar a noite por aqui. Vamos ter de ver a cor... Faça uma cortina de fumo. Manda fumo para a frente. Não sei o que é que ele chama a fábrica. Não, não, não. Eu vou para o fumo aqui também. Vou ver a diferença. Basta. Light smoke. Siga o local. Vai, passa a corrida que eu estou a controlar. Direto. Bora, capa. Bora, capa. Bora, capa. Vamos a marcar. Siga-me, siga-me. Siga-me, siga-me. Agora... Para onde? Fábrica. Fábrica. É isso. Fábrica, tá. Listo. Agora vai entrar. É tudo bem? É tudo bem? É tudo bem? Como? Em pé. Correr com a arma em descanso. Estou a ver no jogo. Vou perder. Estou a ver a tua personagem no jogo outra vez. Como me mexeu lá no chão. Arma minha. Minha arma. Não. Eu disse o Snake. Ah! Não foi o Zendrick. Mas eu movei o Snake. Hã? Quem foi o Snake? Posso me dar uma resposta? Tu? Diz. Ou dois? Tu disseste. Tu disseste. Quatro cargadores. Três RCOs. Granadas. Ah! Espera lá. RCO é a mira. RGO. RGO. Refunda-se. RGN. Mia já está a ver. RGN. É que tem fragmentation. Fragmentação. Não te esqueças. Mas queres as RGN ou queres as outras? M77. Fragmentation. É que as RGN são aquelas mais pequenas que vão mais longe. É dessas. RGN. Ok. RGN. Ok. RGN. 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 Para poder ouvir o que é que se estava a passar Estás a ver? Eu ouvi alguém que me pegou Que levou o tiro e caiu também, não foi? Não sei Estava a ser arrastado por alguém Sim, sim, sim Lá estava Porque houve alguém que foi logo me buscar A tentar tirar-te ali Se foi nesse momento Porque eles começaram a levar tiros Mas eu nunca ia Foi quando eu decidi Pai, tenho que pôr as sombras Ah, foi eu Eu peguei em ti Levei um tiro no braço E larguei-te logo E deitei-me E depois E depois quando o moleque pôs As sombras, tu puseste também uma ou duas É, eu uso uma ou duas E depois E depois consegui puxar Não, mas a primeira vez Eu fui a cair a primeira vez Estava lá mesmo totalmente No descampado Alicinado à minha volta E sabia que os gajos estavam mesmo à minha frente Essa aí gostou Agora está agora ao fim Pronto Avança aí não E eu vou buscar Vou buscar o Sandy Down Vou carregar o Sandy E de repente piso na mina Só assim É que a merda dos botes Metem aquela porcaria Num sítio qualquer aleatório Pois Isso é que eu acho Até amanhã, Carlos Até amanhã, Carlos Oh, Carlos, Carlos, Carlos Espera aí, peraí, peraí Break, 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 break Carlos, estás aí? Uhum Deixa-me só dizer uma coisa Há que caso houve uma confusão Porque o Big Tinha dito Ao José Para não ligar o servidor Porque precisava de fazer Não sei o que É por causa do Atlas Client E daí eu pôs isso à malta toda Pá, não entrem no servidor Que o Big está a fazer Não sei o quê Ele O Big Ou o José Depois diz Quando podemos entrar Só que Eles Acabaram por não dizer nada A malta ficou aí à espera Até que o Peter Veio ter connosco E dizer Então, malta Hoje não querem jogar E nós Estamos todos à espera Não, mas já pode entrar Bom, nem se estamos Quer dizer Primeiro não podemos Mas depois também não dizem Quando é que podemos Portanto, houve ali Uma confusão De De Quando é que se pode E quando é que não se pode Entrar no servidor Supostamente Quando tu entraste Já se podia Só que Não informaram O resto da malta Portanto, era só Para esclarecer este Um bocadinho Eu nem esqueci Sabia que era para entrar Mas entraste Estava na sala da FK Viu lá seis pessoas Eu entrei Eu por acaso Eu por acaso Também entrei E logo a seguir Rapaz, não sabia Porque eu cheguei mesmo Em cima da hora E o Valente disse Ah, mas ainda não é Para entrar no servidor E eu ia para clicar Já estava no lobby Para clicar mesmo Para entrar E eu assim Deixem-me estar no lobby Mas depois Tive que acabar Por sair outra vez Pois, mas O problema foi Que depois não disseram Quando é que a malta Já pedia E só queria dizer Só mais uma coisa Foi a terceira missão Do Ice É verdade A partir de agora Está apto A entrar Para o clube Dos adultos Para tirar as fraldas Exato Não disse nada Mas não o percam Não, não Mas eu gostei De ver toda a gente Por acaso Acho que toda a gente Está-te Parabéns Eu já tinha Sabado a janela Ante rindo Foda-se Bem, por acaso Gostei desta cena De As equipes Estavam separadas E pronto Calhou sempre Neste caso Calhou sempre A equipa vermelha A apanhar sempre Os contactos Mas tipo Esta cena Depois a azul Ir dar apoio E pá Assim é que Deve funcionar E funciona bem A coisa E viste Do que estarmos Dez Do que estarmos Dez 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 Juntos Acho que a dinâmica Está Está muito engraçada Mesmo até o pessoal Todo Está A correr também Eu só levei tiro No fim mesmo No aeroporto É que ele Fui abaixo Espera que ele está A mover toda a gente Estavas me chamar Espera aí E a malta Está a conversar Não se está a mover Toda uma vez Não Só o que quero dizer É que tem que ele puder mais É, precisas de um plugin Por acaso Olha, como é que Cala a puta Caros, se tiveres que ir Vai, é Bye bye E se for Briefing em geral Se toda a gente for falar É também Boa Não, não Briefing Eu só vos queria mesmo Dizer Uma soninha Eu sei que Me é botar Ores Para quem não esteve ontem Principalmente Quem esteve ontem Já ouviu Primeiro dizer obrigado A todos Hoje tivemos 38 Acabámos só 35 Os outros membros Que saíram ao meio Para quem não esteve ontem Para quem não esteve ontem Principalmente Nós Tivemos ontem Uma reunião Sobre um evento Internacional Que é organizado Pela Arma Lusa Que vai juntar Mais duas outras comunidades A ILF Alguns devem conhecer E o Hunter's Company Que é internacional Mas é liderado Por um português Portanto A missão Está agendada